Música Valeu galera! Vamos lá então para a história do Brasil agora. Na última aula a gente viu a Era Vargas, de 30 a 45. Agora a gente vai estudar algumas coisas referentes, alguns temas referentes ao período que a gente chama de período democrático. Que compreende os governos de Dutra, segundo governo de Vargas, JK, Jânio e Jango. Vamos começar aqui então com o segundo governo de Vargas. Galera, em 1950 foi a primeira vez que Vargas foi eleito de forma direta. Vargas teve quatro mandatos. Quatro mandatos. Qual foi o único que ele foi eleito de forma direta, que o povo votou nele? O quarto. Certo? Lembrando, o primeiro ele chega ao poder através da Revolução de 30, o segundo ele é eleito pelo Congresso, o terceiro ele dá um golpe de Estado, que é o Estado Novo, ele dá um golpe nele mesmo, no Estado Novo, e agora só no quarto mandato então, que seria na quarta fase, que é o segundo governo, que ele vai ser eleito. Ok? Galera, a grande marca do segundo governo de Vargas, o que mais cai do segundo governo de Vargas, é o embate entre os nacionalistas e os conservadores. Grupos antagônicos, e é esse embate que vai marcar, na verdade, não só o governo Vargas, mas como Vargas, JK, Jânio e Jango. Esse embate vai desembocar, sabe em que, galera? Na ditadura militar. Justamente. Os nacionalistas, gurizada, eles eram pró a nacionalização da nossa economia. Uma ampliação da participação na vida política. e também uma ampliação dos direitos trabalhistas. Quem representavam esses caras aqui? Os dois partidos. O PSD e o PTB. Ambos criados por Vargas. Os conservadores, eles pregavam o liberalismo econômico, o reacionarismo político, e a restrição desses direitos. Porque, entendam, galera, se eu vou liberalizar a economia, significa que eu vou trazer multinacionais, aquela coisa toda e tal. Para isso, é melhor que tenha muito direito trabalhista ou menos direito trabalhista? Menos, né? Quanto menos direito trabalhista, mais atraente o país fica, né? Por que é ótimo produzir na Índia? Por que é ótimo produzir em Taiwan? Por quê? Porque os caras quase não ganham nada, né, velho? Tu vai lá dar uma batata pro cara, o cara trabalha o dia inteiro. Sacou? É óbvio que o produto sai mais barato, a mão de obra é explorada até o talo. Então, a ideia era essa. Então, são grupos antagônicos. Esses representados pelo PSD e pelo PTB, e esse aqui representado pela UDN, União Democrática Nacional. Ok? Galera, Vargas pertencia a qual dos dois grupos? Gente, eu acabei de dizer que ele fundou os dois partidos de cabo, mas mesmo assim eu pergunto. Vargas era o nacionalista ou o conservador? Nacionalista, né, logicamente. Maravilha? Nesse governo nacionalista de Vargas, dois tópicos são bastante interessantes. Primeiro, um aumento de salário mínimo proposto por Vargas, na verdade, proposto por João Goulart, que era ministro do governo Vargas, um aumento de 100%. Por quê? Porque durante o governo Dutra, houve o congelamento do salário mínimo. A inflação se elevou e o salário foi congelado, ou seja, a população perdeu o poder de compra. E o que o João Goulart, ministro de Vargas aqui, propôs? A retomada do poder de consumo para aumento de circulação de capital e aumentar a economia. Logicamente que isso aqui deu uma zica tremenda, porque os conservadores vão ser extremamente contra isso. E ainda assim ele vai lá e, pof, faz. Agora, esse embate rigoroso, vigoroso, entre nacionalistas e conservadores, a gente vai ver mesmo é na campanha Petróleo é Nosso. A campanha Petróleo é Nosso, ela é fantástica. O que os conservadores pregavam? O petróleo deveria ser explorado por quem? Por companhias internacionais. Por multinacionais. Certo? Traz aqui Shell, traz Teixaco, traz quem quer que seja, explora e paga impostinho para a gente. Massa. O que os nacionalistas pregavam? Que quem deveria explorar o nosso petróleo seria quem? Nós mesmos. Através da criação de uma companhia para fazer isso. Quem ganhou essa brincadeira, gurizada? Os nacionalistas. Em 1953 é criada quem? A Petrobras. Show de bola? Outro ponto que é bastante marcante nesse governo de Vargas é a oposição. Uma oposição muito forte e muitas vezes, como o próprio Vargas, nada democrática. Quem é que liderava isso aqui? O jornalista Carlos Lacerda. Que acusava Vargas de uma série de coisas. Acusava Vargas de corrupção, acusava Vargas de nepotismo, acusava Vargas, pasmem, de comunismo. E por que ele acusava Vargas de nepotismo? Porque Vargas tinha posto o seu irmão, o Benjamin Vargas, para ser o chefe da polícia do estado da Guanabara. Certo? Então, o Benjamin Vargas, sabendo que Vargas estava, que o seu irmão, que o presidente, estava sofrendo oposição por causa dele, quis ajudar Getúlio. Como? Mandando matá-lo à cerda. E fez o que a gente chama de atentado da rua Toneleiros. Então, a mando de Benjamin Vargas dão um monte de tiro no carro de Lacerda, do jornalista Carlos Lacerda, matam o motorista Rubens Vaz e Lacerda é atingido no pé. Toma um teco no pé. Aí é um drama, ele sai carregado, aquela onda toda. Maravilha. E aí, a todas as críticas, que ele fazia, se somou mais uma. Qual? De assassino. Porque tu acha que alguém acusou Benjamin Vargas? Todo mundo acusou quem? O próprio Getúlio. Vargas era o principal opositor, quer dizer, Lacerda era o principal opositor de Vargas. Rock'n'roll? Então foi Vargas que mandou matar o cara e ponto, não se fala mais nisso. E pela primeira vez, Vargas vai sofrer oposição popular. Uma coisa incrível. Que Vargas desconhecia. Só que Vargas viu que Lacerda certamente conseguiria fazer os conservadores tomarem o poder nas próximas eleições. Então ele deu o seu último grande golpe. Qual foi o último grande golpe do Vargas? Um tiro no peito. Porque ele não chegou lá, doidão, e buf, se matou. Ele escreveu uma carta, lindinha, bonitinha, dizendo, me acusam, mas não mostram provas, sempre estive ao lado do trabalhador, sempre defendi o pobre, vocês tudo comeram o cocô, de estar indo contra mim, não sei o que, bi, 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 bo, bo, bo. Fez uma carta bem sentimental, e se matou. Rapaziada, a população se sentiu culpada e toda a população foi lá, ó, meu Deus, Vargas morreu. E logicamente que apoiaram quem? Elegeram quem? O próximo nacionalista que usou o suicídio de Vargas o tempo todo como base para se promover. Quem é esse cara? Juscelino Kubitschek. Só que entendam, Vargas se suicida em agosto de 1954. Kubitschek só entra em 1956. Cara, entre 1954 e 1956, a política nacional é uma zona. A gente tem três presidentes. Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos. Os militares tentam dar um golpe. A primeira vez que os militares vão tentar implantar a ditadura militar é em 1954, com apoio dos conservadores. Só que eles não encontram o quê? Apoio da população. Então eles não efetivam o golpe. Certo? Também lembram os senhores que aqui não tinha tido a Revolução Cubana, aqui não tinha tido a crise dos mísseis, aqui não tinha tido nenhuma grande movimentação pró-comunismo na América. Então os Estados Unidos não financiavam ainda como vai financiar o golpe de 1964. Show de bola, galera? Massa! Então, como eu disse a vocês, Juscelino Kubitschek, ele vai chegar ao poder com a sua grande, o grande slogan será os 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Certo? Aonde ele prometia, através do nacional desenvolvimentismo e de um plano de metas que envolvia energia, transporte, educação, agricultura e a construção de Brasília desenvolver o país. Energia também. Desenvolver o país. Ele era nacionalista. Então ele desenvolveu que tipo de indústria no Brasil? Ele era nacionalista. Indústria multinacional. Na verdade, JK tinha um problema sério. Qual? Vargas desenvolveu a indústria de base. A gente viu lá no Estado Novo. Porém, o Brasil carecia de indústrias de bens de consumo. E carecia mesmo. Então, continuando a ideia da industrialização por substituição de importações, JK vai trazer para o Brasil as multinacionais. Principalmente a multinacional ligada ao setor automotivo. Certo? Tu vai ter aqui o Willys, a Volkswagen, a GM, a Ford. Todas estão vindo para cá nesse momento. Mas se eu vou ter carro, 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 vamos ver, só dou uma olhadinha aqui. Quais são os tópicos do plano de meta? Vamos botar aqui transporte, energia, energia, indústria, indústria, agricultura, e educação. Show de bola, galera? Tranquilo que eu sou mais querida? A indústria que ele vai trazer é a multinacional. Certo? Essa multinacional, o principal é qual? A automotiva. A gente tem rodovia para isso, gente? Não. Então, dá-lhe construir estrada. Galera, o presidente que firmou que o nosso sistema logístico de transporte seria através de transporte rodoviário foi JK. Certo? Desenvolveu muito as rodovias. Para quê? Para atender as multinacionais e também as companhias de petróleo. Certo? Falando nisso, em energia, a produção de petróleo cresceu muito no Brasil. Óbvio, a gente ia acabar de fundar a Petrobras. Né? A agricultura e educação, praticamente, a gente não vai ter evolução nenhuma. Certo? Agora, entendam o seguinte, galera. Como é que a gente vai construir esse monte de rodovia? Faço mais uma pergunta. Como é que ele vai construir Brasília? Como? Cadê o dinheiro para isso? Como o Cazuza diz, né? O nome do teu sócio confia em mim. Né? Que é o grande sócio do Brasil já faz tempos, né? O FMI. Cara, a gente vai pegar dinheiro a rodo. JK vai multiplicar por cinco. Sabe o que é um cara não saber? Como é que é quimplicar? Aí ele fala multiplicar por cinco, né? Multiplicar por cinco a nossa dívida externa. Certo? Brasília mesmo, galera, foi um absurdo a quantidade de dinheiro que você gastou. porque assim, era tudo muito a toca de caixa. Produz rápido, faz rápido, constrói rápido, constrói rápido. Então nada era muito vamos ver qual é que vai vender o aço mais barato, quem vai vender o cimento mais barato, quem vai, 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 toca, 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 faz, faz. Né? E foi nessa loucura que Brasília foi montada. Tanto é que o slogan do próximo candidato do Jânio é qual? Varre, varre, vassourinha. Que é o combate à corrupção. Que corrupção? Essa aqui. Só que assim, galera, você pode estar pensando aqui, então, você está dizendo que JK foi um presidente horroroso. Se você perguntar para sua avó, ela vai dizer que sou louco. JK não foi um presidente horroroso, ele fez um crescimento, o Brasil cresceu muito. O PIB brasileiro cresceu muito durante os anos JK. Que bom, né? Não sei, porque a dívida cresceu junto. E foi por causa do que ele fez no final do governo dele que a gente acabou tendo a ditadura militar. Por quê? Galera, entendam. JK facilitava o consumo. As multinacionais chegaram. Então, assim, até aqui a Dona Maria. Certo? A Dona Maria vira para o seu João e fala, seu João, eu quero um ferro, seu João. A vizinha tem um ferro elétrico, eu não tenho, seu João. A vizinha tem, eu não tenho, seu João. Eu quero... Lá vai o seu João. Seu João não tem dinheiro? Não, não tem problema. JK está facilitando o crédito. Então, ele vai lá, faz a carnezinha, o carnezinho, pum, compra o ferro. De passar para a Dona Maria passar roupa feliz. Aí a Dona Maria fala, pô, eu quero ver televisão, quero ver televisão. Vizinha de televisão, não tem televisão. Vai lá e compra a porqueira da televisão da Dona Maria. Puf, carnezinho. Pô, eu quero uma geladeira, eu quero fogão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Puf, carnezinho, puf, carnezinho, puf, carnezinho. Tá bom, cara? Mas chega uma hora que você está com uma pilha de carnezinho desse tamanho, você é obrigado a parar de consumir. Para não deixar cair o crescimento econômico, qual foi a opção de JK? Fazer mais empréstimos. Então, você tem uma evolução do PIB que num gráfico vai ficar mais ou menos assim, você vai ter ele crescendo e ele vai se tornar mais ou menos estanque no final do governo. Só que isso aqui é a circulação de capital. É o dinheiro circulando, o pessoal consumindo e a economia vai crescendo. E esse final aqui é basicamente só pautado em dinheiro do FMI, cara. 58, 59, a 60, é só FMI. Pegando dinheiro e jogando aqui. quando o FMI fala bem, cara, como é que você vai me pagar isso tudo? Vamos fazer um plano, qual é a história? E começa a dizer aonde a gente tinha que usar o dinheiro que também o FMI sempre faz isso, impresta e diz aonde a gente tem que usar. Emprestou e disse aonde a gente tinha que usar e não era aonde JK queria. Sabe o que o JK fez? Decretou uma moratória. O que é decretar a moratória, gente? É dizer, não pago. Devo, não pago, nego enquanto puder. Não faço. Nem a pau juvenal. Cara, pouco tempo depois, pufo, acabou o mandato dele. Não há problema com uma bomba caia, deixa que não caia na minha cabeça, né? Você acha que é à toa que Jânio fica menos de um ano no poder e diz forças terríveis me impedem de governar? Que forças terríveis são essas? A bomba do JK. Moratória. Não pegava-se mais um centavo. JK deixou pra Jânio uma dívida desse tamanho e os mecanismos internacionais de empréstimo fechados ao comércio brasileiro. Ou seja, o Brasil não tinha como pegar dinheiro e tinha que pagar um monte de dívida. Tá? Então, assim, JK foi legal? Foi. Não. Sei lá. Sabe? Por um lado, sim. Por outro, não. Como todo ser humano. Certo? Agora, outra coisa que chama atenção aí são os anos dourados, né? Que é o desenvolvimento da Bossa Nova, do Cinema Novo. Vai estar aparecendo aí João Gilberto, Vinícius de Moraes, no cinema, Glauber Rocha, Terra em Transe, Deus e Diabo na Terra do Sol, aquela coisa toda, né? Os anos dourados. Um ano de desenvolvimento bastante grande da cultura brasileira também. Tá ok? Massa. Então, vamos lá pra bomba, né? Gurizada. Jânio Quadros, ele assumiu, como eu falei pra vocês, com o Varre Varre Vassourinha, né? Era o jingle mais conhecido de uma campanha eleitoral até hoje, tá? Varre, Varre Vassourinha, Varre Varre a Bandaleira, que o povo está cansado de viver dessa maneira. Varre Varre a Bandaleira, Varre a Corrupção, Varre esse monte de dinheiro, Varre esse monte de coisa. Jânio era um conservador, ele era apoiado pela UDN. Só que o vice dele, quem era? O mesmo vice de JK, João Goulart, que era do PTB. Na época, você não votava pro presidente e o vice vinha de arrasto. Você votava para presidente e para vice-presidente. João Goulart, se candidatou como vice de JK e ganhou. Só que ali, a chapa era João Goulart, JK e João Goulart. Na segunda vez aqui, é general Teixeira Lott e João Goulart. O Lott não foi eleito, mas João Goulart sim. Quem ganhou as eleições foi Jânio. Mas o vice dele não foi eleito. Foi eleito vice de quem? Dos nacionalistas. Rock'n'roll? Então entendam, tu tem aí, já no governo, um presidente conservador e um vice nacionalista. Já não é um bom começo. Só que assim, ele está numa desgraça total. Por quê? Porque ele tem um monte de dívida e nenhum dinheiro para pegar. Maravilha? Bem, sabe aquele monte de dinheiro que o JK deixava facilitar crédito para a população consumir? Ele ia tirar dinheiro de onde para fazer isso? Então não fez. Então ele fez várias medidas que geraram uma forte retração ao crédito. restrição de crédito. Retrair o crédito. Diminuir o crédito da população. A Dona Maria ficou irada, velho. Porque agora ela queria um Fusca. E ela não pode mais porque não tem mais crédito para a Fusca. Vai ter que andar de latão, Dona Maria. Por quê? Por causa de Jânio. Por causa de Jânio ou por causa do JK, filha? De Jânio. É o que todo mundo pensava. JK é um fofo. JK morreu no meio da ditadura militar, no final, lá na década de 70, na ditadura militar, como o político mais fabuloso do mundo. Assim, pelo menos do Brasil. O político mais fofuxo, peticuxo, olha só como ele é legal. Largou a gente num rombo desse tamanho, largou a bomba na cola de Jânio, que assim, tudo bem, além de feio, desculpa, Jânio, mas você está lá no céu, mas além de ser meio esquisito, porque Jânio, eu nunca era esquisito, né? Proibiu o uso de biquíni em praia, proibiu... É sério mesmo, não podia mostrar a barriguinha, não. Ele não conhecia a lei do ventrilife. Né? Ele não podia usar mais o biquíni em praia, não podia ter mais briga de galo, né? Ele fez um monte de coisa esquisita, assim, que incomodou a população. E também criou uma coisa, se diz que não era todo o dinheiro que podia ir embora. porque assim, o nosso crescimento em JK não é pautado no consumo multinacional e com o dinheiro do FMI. Então, como é que acontece? O dinheiro vem do FMI, correto? Circula no Brasil e vai pra onde? Vai embora com as multinacionais. Então, o dinheiro vem de fora, eu pego o dinheiro teu pra dar pra ti. Olha só que legal. Bacana, né? E aí ele vai dizer, não, calma aí, você vai ter que aplicar um pedaço desse seu lucro no Brasil. E aí ele vai fazer um controle. Então, ele desagrada a população e o setor industrial, entendeu? Mas assim, ele faz isso porque ele quer? Não, cara, ele faz isso porque é o que ele tem pra fazer. E como ele não conseguia pegar dinheiro, olha com o que ele tá abraçado aqui, gente. Sabe quem é esse cara aqui? Fidel Castro. Tá? Fidel Castro, o cara. Gente, ele tá em 1961. A Revolução Cubana foi em 59. Você sabe o que aconteceu? Eu fico imaginando até onde, não deve ter arrepiado, né? os cabelos dos americanos quando viram isso aqui, né, velho? Ele condecorou Che Guevara com a Cruzeiro do Sul, com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração que um civil pode receber no Brasil. Se aproximou dos líderes da Revolução Cubana, tentou aproximação com a China, tentou aproximação com a União Soviética, pra quê? Porque ele era comunista? Não, porque a FEMI não dava dinheiro. Por quê? Porque JK tinha decretado a moratória. Entendeu? Então, como JK tinha decretado a moratória, ele foi buscar dinheiro aonde? Do outro lado, bipolarizado, eu não consigo pegar dinheiro com a União Soviética, com o lado capitalista, vou buscar o lado socialista. Só que o que aconteceu? Imagina o que a direita do Brasil não pensou desse cara. Deus o livre. Gente, o comunismo nessa época era coisa do capeta, tá? Foi propagandeado como Getúlio Vargas os comunistas comedores de criancinha, né? Que não respeitam a sua religião, os anticristos do comunismo. Certo? Maravilha, galera? Então, pô, ficou pesada essa situação aqui. E com essa aproximação, a direita ficou apavorada. E a esquerda, gurizada? Curtiu ou não curtiu? A esquerda. Gostou ou não gostou? Sim ou não, galera? Responde, porra. Gostou ou não? Por que não? Por que assim? Deixa eu te explicar por que não. Porque é mais ou menos como se o... Sei lá, eu não posso usar nome de político nenhum aqui porque a gente está gravando ao vivo. Mas é como se um político que é assim, que tem aqui a careca, virasse e começasse a berrar contra burguês, vote 16 entre as PSTU, velho. Imagina, o careca do PSTU dizendo abaixa a burguesia, abaixa a burguesia. Você já imaginou um negócio desse? Já imaginou um negócio desse? Não dá, eu não estou dizendo que ele é bom ou que ele é ruim, eu estou dizendo... Tá, eu estou... Eu não estou dizendo que ele é bom ou que ele é ruim, não estou mesmo, não estou. Eu estou dizendo assim, cara, se você imaginar, né, o Esperidão Amin, tá, tudo bem, o Esperidão Amin, no PSTU é uma coisa meio... Imagina, se você vota no PSTU, você vai votar no Amin? Nunca, né, cara? Nunca. Nem que ele entre no PSTU. E a mesma coisa que aconteceu aqui, negoelava para a Joana e falava o que que esse cara, conservador, tá fazendo, aliado à União Soviética, velho. Logo tu, Juvenal. Né? Então não rolava. O que aconteceu aqui? Ele ficou completamente isolado, sem apoio da população, sem apoio do setor industrial, sem apoio da direita, sem apoio da esquerda. Aí ele pensou, porque ele é bom, velho, porque ele é esperto, vou dar um golpe, claro, vou dar um golpe, faço o quê? Vou mandar o meu vice, eu não gosto do meu vice, meu vice é nacionalista, vou mandar meu vice para a China. E renuncio. O povo com medo do comunismo vai fazer o quê? Vai me apoiar. O povo com medo do comunismo vai querer que eu volte, porque afinal de contas, quem está na China comunista é o Jânio, é o Jango, é o João Goulart. Então, eu renuncio, e o povo com medo do comunismo vai fazer com que eu volte ao poder, como fez Getúlio Vargas, que voltou ao poder nos braços do povo. Getúlio Vargas criou a CLT, deu emprego, salário mínimo, voto feminino. O que ele fez? Restringiu o crédito, não deixou a gatinha de biquíni para a praia, proibiu o camarada de jogar com o galo dele. Tu acha mesmo, cara? O cara renunciou, sabe o que a população falou? Falou, Urizão. Aquele abraço, fala com o Jôs, né, ó, manda um abraço para a mãe, para o pai, né, falou. E aí ele renuncia dizendo o quê? Forças terríveis, ou ocultas, me impedem de governar. Aí quando perguntam, por que você fez isso? Ele emenda-o, filo porquequilo. Né? Pronto, deu, acabou o governo do Jânio. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Vamos lá. Só que é assim, os militares, de novo, aqui tentaram dar um golpe. Em 61, e não queriam permitir, de jeito nenhum, que o comunista, João Goulart, retornasse ao Brasil. Então, Leonel Brizola e Tancredo Neves, vão montar no Rio Grande do Sul, que a gente chama de campanha da legalidade, vão receber João Goulart, né, tá aqui na campanha, estamos com o Jango, a campanha da legalidade, certo? Só que os militares não vão aceitar. Então, os nacionalistas e os militares chegam a um acordo, tá bom, nem Jango, nem golpe. E criaram um parlamentarismo, que vai ficar entre 61 e 63, estabelecido aqui no Brasil. Só que em 63, é feito um plebiscito. Aonde você tinha que dizer sim ou não, para a manutenção do sistema parlamentar. E o voto foi dado pra quem? Não pro parlamentarismo, não pro presidencialismo. Porque é o seguinte, tinha o parlamentarismo, mas é como no Brasil, né? Nosso primeiro parlamentarismo era as avessas, porque tinha poder moderador, e o nosso segundo parlamentarismo, o presidente estava aqui ainda. Ele era presidente, mas não presidia, não tinha poderes constitucionais para tal. Se votar contra o parlamentarismo, a favor da república, do presidencialismo, quem assumiria o poder de fato? João Goulart. Entendam, o povo não votou no parlamentarismo ou no presidencialismo, o povo pediu João Goulart. O cara do 100% salário mínimo, o vice de JK, o fofo. Certo? E ele entrou no poder e falou, cara, sim, então ele assumiu em 63 o papel de presidente de fato, e ele falou, meu, não dá para tapar sol com peneira. A economia brasileira está com problema. Então ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele propôs uma série de reformas de base. Show de bola, galera? Uma reforma do sistema tributário, inclusive a reforma agrária. Galera, os latifundiários aqui ficaram tudo apavorados, né? Inclusive a igreja. Que a igreja vai ter então a brilhante ideia de fazer a marcha da família com Deus pela liberdade. Aonde ela vai pedir essa fofa igreja para que os militares afastem esse demônio chamado João Goulart. E como uma salvação divina, os militares, na madrugada do dia, 1º de abril de 64, fazem a revolução redentora. O que é redenção? Salvação divina. Entende? A igreja pediu, e o exército alado, encantado, com a ajuda de Deus, com a espada de São Sebastião da Justiça. Pô, isso é uma palhaçada, brother. Certo? Eu sempre brinco com isso, porque assim, não é brincar, não consigo nem brincar, eu fico nervoso. Não, eu não gosto da ditadura de fato. Não gosto da matéria, mas não dela. Os militares deram golpe, acharam... Galera, por que os militares não deram golpe em 54? Eles tinham dinheiro, não muito, mas eles tinham, pelo menos, força militar para tal. Por que eles não fizeram? Porque não tinham apoio popular. Em 61, quando o cara renunciou, os Estados Unidos já estavam financiando, porque já tinham tido a Revolução Cubana, e tudo que eles não queriam era uma nova Cuba. Quanto mais o tamanho do Brasil, né, brother? Por que eles não deram golpe em 61? Porque eles não tinham apoio popular. O que a igreja deu para eles? Pronto, deu golpe. Agora, da Revolução Redentora, que era como foi chamada na época, dessa Revolução da Salvação Divina, a gente vai estudar na próxima aula, tá? Que eu ainda volto para dar mais uma aula de Brasil para vocês de ditadura, na quarta-feira, às 7 horas. Ok, galera? Um beijo, a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau.